Música 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 A mulherada tá arrasando aí no set. Fala de tudo, galera. Fala de tudo. É, então esse aqui, tá ocupando. E a Maria, desculpa. Ah, mandaram falar de mim, eu sou a Natália Caule. Obrigada de novo por estar aqui. Prazer, essa mulherada correta, ensaiamos muito. Trabalhamos aqui, ó. Coordenação, lindezas. Ah, mas é pra falar de mim. Sou professora, produtora, compositora. E é nós, estamos trabalhando juntos, bem-vindo todo mundo. Vamos embora. Obrigada. Bom, Carissa, eu vou passar lá no Nádia, gente. Bom, Carissa, eu vou passar lá no Nádia, gente. E aí, gente. Bom, Carissa, eu vou passar lá no Nádia. E aí, gente. E aí, gente.